Fala rapaziada, saindo aqui hoje alguns eixos que foram produzidos, cada um com a sua demarcação sobre o pedido, e um detalhe importante que quero passar para vocês, em relação aos nossos comandos e o porquê eles saem na frente no quesito durabilidade e também no quesito resultados. Apesar de serem todos fabricados sob medida de acordo com o seu projeto, onde é pego diversos detalhes durante a negociação no WhatsApp com a Suelen, é aplicado em base de cálculos. Nós estávamos fazendo esses cálculos à mão, a moda antiga, e hoje, graças a Deus, conseguimos passar todos esses cálculos para um aplicativo que vai facilitar muito a nossa vida. Então, ele já nos dá informações de como o projeto do comando em si vai ficar. Então, pessoal, o segundo detalhe aqui, é referente, após o cálculo, é referente à matéria-prima que nós utilizamos. Então, pessoal, nunca compare valor de comando de uma empresa e outra, ou de um preparador e outro, porque vocês muitas vezes não vão saber a origem da árvore de comando que essa pessoa está usando, esse preparador. Nós utilizamos eixo especial, ou seja, nós não pegamos um comando original ou modelo original paralelo e preparamos em cima. Então, esse também é um dos diferenciais do nosso produto. Isso para qualquer moto, não trabalhamos em cima de comando original. Exceto se o cliente tiver uma moto esportiva, 4 cilindros, 2 cilindros e queira fazer uma preparação e não quiser fazer o investimento de comprar um eixo, a gente pode estar realizando o trabalho em cima dessa peça e depois fazendo todo o tratamento na superfície de endurecimento, certo? Outro detalhe aqui, pessoal, é na questão da centralização da flange nos eixos, tá? Todos já saem pré-ajustados aqui, utilizado em um cabeçote de bancada, onde a gente centraliza a flange em relação aos ambos os canos, tá? Então, tem motos que não vão necessitar de fazer alteração, se não tiver diferenças de altura de motor, corrente de comando com desgaste, dentre os outros detalhes que eu já falei muito nos vídeos para vocês, tá? E o outro diferencial, pessoal, é a parte dos rolamentos, tá? A gente, quando vai mandar o eixo para o cliente, a gente troca os rolamentos, põe rolamentos de qualidade, né? Com as folgas ideais, com as folgas corretas, para não ter problemas em relação a isso, né? Na verdade, para evitar, porque o problema todo mundo está sujeito a correr e risco, mas a gente diminui o máximo essa ocasião, né, de acontecer. E aí, pessoal, sobre o acabamento, tá? Todos os comandos nossos têm um acabamento impecável, muito similar ao acabamento de um comando original, ó. Inclusive, eu tenho um aqui, dá para vocês terem base, ó. Ele não necessita ser extremamente polido, é até não interessante fazer polimento no camo. E por quê, pessoal? Se ele tiver uma certa rugosidade no seu acabamento, aqui na última camada, vai fazer com que o filme de óleo permaneça aqui, diminuindo o atrito das partes, né? Seja braço oscilante normal ou roletados, ó, para vocês verem, né? Então, segura um filme de óleo, tá? E, além de todo o amor, carinho que a gente tem na preparação desses produtos, para estar levando para vocês o melhor. Então, uma coisa que eu vou dizer aqui para finalizar esse vídeo é que quem compra na Franzoli Racing está sendo muito bem atendido. Estamos cuidando da sua moto, do seu produto, do seu motor, com muito carinho e atenção e fazendo o nosso melhor por vocês. Beleza, rapaziada? Esse aí é só uma dica para vocês aí de hoje. Beleza, rapaziada?